Mais um ouro agora carregado, torneado por emoção, pois o país inteiro gargalhou com essa figura por muitas e muitas décadas. E agora, um gênio, sim, agora é hora de se emocionar também, afinal, é quinta-feira, dia de memória nacional aqui no video show. Prepare seu coração, gente, pra muita emoção, muito risco, mas agora com licença, porque também eu não resisto a fazer. Vou fazer do jeito que ele sempre fazia. Atenção, senhoras e senhores, vem, vai cá, o bom, pode entrar, pode entrar, pode entrar, atenção. Pua! Pua! Que delícia, né? Foi ótimo. Seguro o coração. A brincadeira agora dá licença pra memória nacional. Ele é membro de um seleto grupo de artistas que fazem parte da comissão de frente do humor brasileiro. Hoje, o Memória Nacional é sobre Costinha. Costinha foi um humorista que nasceu pronto. Através de seu jeito carismático e expressões divertidas, a graça das piadas era multiplicada. Deixa ela passar lá em casa pra gente combinar, tá bem? Tá certo, pra jantar com o seu gatinho. É nóis. Ou pela minha gatinha, qualquer sacrifício. Tchau. Tchau. Miau. Miau. O personagem inesquecível foi o aluno da escolinha do professor Raimundo, o seu Mazarito, o nome que misturava os de seus ídolos da comédia cinematográfica, Mazarop e Oscarito. Seu Mazarito. A moça entrou no dentista? Diz assim, eu não sei. Eu, eu, eu não sei. Eu tô com uma dor de dente tão grande. Eu gostaria de saber, não sei, se a dor maior é a do dente ou a do parto. O dentista diz, bom, se ela resolve, porque eu quero saber qual é a posição da cadeira. A costinha deu as caras nos estados anísios de Chico City, programa de 1991, colocando vários bordões na boca do povo. E as brincando. Figurinha obrigatória nos programas humorísticos das décadas de 80 e 90, frequentou o palco dos Trapalhões e escrachou junto com os grandes companheiros da comédia. Nós somos as defensoras da lei, não é só da lei. Ele também reforçou o programa A Festa é Nossa, onde cantava, dançava e, é claro, contava muitas piadas. Eu sempre gostei de uma boa piada, só faço questão que não seja pesada, sou homem decente de todo respeito, não sei o que falam, e eu não tenho gênio. Bastava ele aparecer em cena que a piada fechava. Ai, meu capacete. O programa Humor Livre tentou sem sucesso achar os óculos. Eu quero é ver os meus óculos, quer só os meus óculos. A senhora sabe que, desde que nós mudamos pra lá, nós andamos tão ocupadas que não deu tempo ainda de perguntar. Depois que eu achar os meus óculos, eu vou conhecer Mato Grosso do Sul e dar uma voltinha pelo Pantanal. Pantanal, Rio Grande do Sul, Amazônia, enfim. O Brasil inteiro adorou ver Costinha como jurado do Chacrinha. Vamos receber o nosso amigo Costinha! Essa fera, bicho, marcou presença em vários domingos comandados pelo Faustão. Vem aí o professor Lírio Mário da Costa! E ainda bateu ponto no video show, mostrando o seu lado chefe de cozinha. Quero um bolinho que você era um cozinheiro, assim, de marca maior, e ele montar um outro lá. Ai! Ai! E mesmo sem estar em cena, foi lembrado nesse quadro do Cacete Planeta Urgente. Meu nome é... Mão! E como mágico, tirou a graça da cartola na campanha Invente, Pente, da TV Globo. Invente, Pente e Faça o 92, diferente. Esse gênio do humor surgiu no rádio em 1942 e desde então não parou mais. Era querido por todos, principalmente pelas crianças. Na televisão, você sabe, eu não posso ser o diabrado que sou no teatro, logicamente. Se deixasse, lógico, eu seria, mas não pode. Mas então eles se tornam meus fãs pelas minhas caretas, pelos meus trajetos, pelos tipos criados, né? Pela minha beleza, talvez, não sei. O quê? Não gostou? Gostei, tô sorrindo. Alcançou a incrível marca de mais de 40 filmes do currículo. Entre eles, os clássicos Costinha e o Rei da Selva, Costinha e o King Mong e histórias que nossas babás não contavam. Quem é apelizada? Clara das Neves. Não! A princesa! Em seus espetáculos de humor, a plateia estava sempre lotada. Você sabe que, graças a Deus, nunca sofri decepção. Nunca. O público sempre foi bem fiel e tudo aquilo que eu faço, o público sempre corresponde, sabe? Sua infância foi estável, mas tudo mudou quando seu pai e ídolo, um palhaço de circo, deixou a família quando ele tinha 13 anos. Fiz muita coisa na vida. Fui faxineiro, fui bicheiro, fui canelô com o Silvio Santos. Nossa! O pequeno Lírio passou por muitas dificuldades. Tanta coisa que eu já passei na vida e venho passando, ainda consegui fazer os outros rir, eu acho que isso é. Eu acho que a gente já vem com uma missão a cumprir, né? Mas o artista ensinou ao Brasil como é possível dar a volta por cima e transformar a própria desgraça em humor. A minha vida, quando eu comecei assim como artista, não foi brincadeira, eu lutei, eu não cheguei a passar fome, mas fiquei sempre com vontade de comer. Em 4 de setembro de 1995, pela primeira vez, Costinha fez o Brasil chorar. Aos 72 anos, ele faleceu de enfisema pulmonar. Eu gostaria de lembrar que nesses bancos, onde vocês estão agora, já sentaram, não alunos, não figuras comuns, mas grandes mestres do humor. Professores catedráticos. Sempre muito amado em cena, não era diferente quando estava em família. Os sete filhos concordavam. É um pai estrondoso, maravilhoso, tudo que você possa imaginar de bom, nós encontramos de fato nele. Os fãs agradecem pelas gargalhadas que lhes proporcionou um tal de Lírio Mário da Costa, vulgo Costinha, que com seu jeito único de fazer o povo sorrir, deixou marcado seu nome, a nossa memória nacional. O senhor me desculpe, mas que está provocando. Figuraça. Mestre. Mestre, emoção para todos os lados, um beijo para a família, para os fãs, colegas de trabalho, um homem que construiu sua história alegrando os outros, só isso já vale toda a nossa reverência. Nossa memória nacional. Exatamente. Um beijo, parabéns a toda a nossa equipe, mais uma vez Miguelito que arrasou.